Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de robótus e hoje eu estou aqui no Taupe Hill e hoje eu vim tentar passar o Taupe Hill aqui e bom, se eu já conseguir vai ser sorte gente, porque meu deus, eu já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever aí embaixo no meu canal e solta a vinheta para a produção. Bom gente, vamos lá então, vamos lá, gente, no TikTok eu tenho uma conta que eu não mostro meu rosto muito, que é da tia tia Charlie, só que gente, eu estou rumo a 1k, então me segue lá também gente, sério eu estou rumo a 1k gente, nem de brincadeira, eu estou rumo a 1k, estou com 818 ou mais, e sério eu estou muito feliz, porque eu estou quase batendo 1k, e 1k eu já sei o que eu vou fazer no TikTok em comemoração, bom, eu vou fazer aquele vídeo sabe, fazendo assim, a Charlie está seguindo todos que tem mais, é, que tem 1k seguidores, e daí, é isso gente, comemoração né, e bom, então vamos lá, gente, me dei mais ideias de vídeos, meu deus, espere gente, quando acabar a partida eu volto com você, porque já estou cansando, pronto gente, começa aqui a outra partida, então vamos lá, eu não acredito, vamos lá, eu pensava que era aquela que os quadradinhos ficam passando por um lado para outro, porque eu odeio aquilo que ela faz gente, para mim é a faz mais odiada do mundo, meu deus do céu gente, desculpa se tiver chegando alguma coisa aí em cima de notificação, porque eu não desativei, então vamos lá, meu deus do céu, meu deus do céu, gente, relevem, porque eu sou noob, beleza, vamos lá, você aí que é novo no meu canal, eu já vou pedindo para você fazer uma coisinha, eu só uma coisinha, eu só, é, acho que 4 coisinhas, bom, é, você pode me seguir, é, me segue, compartilha esse vídeo com 3 amiguinhos, é, comenta, e curte o vídeo, me segue não, se inscreve, né, porque eu fico muito tempo no tiktok, daí eu fico pegando as coisas, gente, que o povo ficava falando lá um bocado de coisa, daí, eu tô até aprendendo a escrever errado com eles, né, ok, meu deus do céu, tô sem nada para falar, se vocês querem que eu faça, é, Gabi responde, é, comenta aí, gente, se for Gabi responde, só vou responder até Gabi responde 20, tá, gente, comenta aí se vocês querem que Gabi responde 3 ou 1, né, porque, que começa a responder pessoas, né, e comenta, faz perguntas, eu vou, eu, eu, tem um, um instagram, na verdade, gente, eu tenho um facebook, eu, é, é, o meu facebook vai estar aparecendo aí na tela, o nome do meu facebook vai estar aparecendo aí na tela, gente, daí vocês vão lá, e comentem em algum vídeo meu, é, 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 uma pergunta que eu vou estar respondendo em algum vídeo, e comenta aqui nesse vídeo, se vocês querem que eu comece a responder, então, vamos lá, gente, meu, nossa, amei, 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 é o vídeo mais amado do mundo, é o que, rapaz? Beleza, gente, gente, meu Deus, eu vou passar aqui desse facebook, e eu volto com você, porque eu já tô cansada, gente, porque eu, eu sou muito noob, meu Deus, ae, gente, passei, não vou nem falar nada, porque daqui a pouco eu vou e caio, né, mas aqui, meu Deus do céu, gente, meu Deus, quase que eu caía, meu Deus, tá, pra lá, e aí, pra onde eu vou? Certo, eu tô meio confusa, pra onde que eu vou? Gente, eu acho que é pra lá, beleza, vamos lá, ai, não, não, gente, só pra eu falar que eu passe, não, não, que raiva, meu Deus, gente, tá, vamos lá, deixa eu calar aqui, né, gente, meu Deus, tá, vamos lá, tá, vamos lá, ai, meu Deus do céu, gente, eu tô tensa, eu vou ir pra lá aqui, não sei porquê, que eu acho que, sei lá, ok, acabou, tá acabando aqui a partida, então vamos lá, gente, que baixaria é esse, gente, beleza, não sei se vocês entenderam, eu não vou falar, gente, que vocês podem, porque se, vocês podem ter não entendido, e é melhor não entender, foi esse menino aqui, tava sem roupa, o João tava sem roupa, por isso que eu falei que baixaria, meu Deus, mas foi bug, porque, é isso, porque, porque, né, meu Deus, ai, ai, não vou nem dizer nada, só vou dizer que eu sou noob, novidades, gente, nova novidade aqui, que eu quero falar pra vocês, que eu sou no muito nome, sabe, eu imito uma voz, que eu não sei de que voz é essa, mas, eu imitei uma voz, não, gente, eu odeio, isso daqui, isso mesmo, ok, ok, meu Deus, se eu for fazer, ah, não, gente, eu já vou acabar esse vídeo, não, 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 já fala, vou, não, tchau, gente, eu vou acabar com esse vídeo, peraí, porque eu não aguento mais, peraí, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, já deixe seu like, se inscreve aí embaixo, não comeu o canal, ative o sininho da noite, que eu não perdi nenhum de novo, e é isso, tchau, tchau,